E dias atrás estava conversando com o meu amigo de infância Toninho quando relembramos as gravações que a gente fazia quando era pequeno a gente fazia jornalzinho, fazia várias gravações com a filmadora do meu pai aí tivemos a ideia de perguntar pra minha mãe ou pra minha irmã onde estavam essas fitas, se existia ainda, se tinha filmadora para minha grata surpresa, estava tudo com a minha mãe aí eu dei um jeito de trazer aqui pro interior, mandei pra cá e chegou a filmadora, o videocassete e algumas fitinhas de VHS então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que chegou e aqui estão as coisas que a minha mãe me enviou direto lá da capital de São Paulo aqui pro interior, em Mirassol então vamos lá, vamos começar aqui com o videocassete vou mostrar aqui pra vocês, o videocassete até relativamente não muito antigo vamos ver se ele está funcionando, porque ele precisa estar funcionando pra gente poder ver o que tem dentro dessas fitas aqui e uma curiosidade, deixa eu dar um close aqui cada uma é de uma marca vocês que são dessa época aí tenho certeza que vocês já viram essas caixinhas de fita alguma vez pelo menos aí temos uma aqui sem capa temos uma outra aqui de, não sei o que que é parece de música, sei lá mas vamos ver depois essa aqui é um adaptador vou mostrar aqui pra vocês você coloca essas fitinhas aqui também são tudo da filmadora dessa filmadora aqui só que ela é muito pequena ela não entra ali então a gente coloca nessa fita maior deixa eu ver como é que abre olha lá você coloca ela aqui dentro desse adaptador que é o tamanho dessa fita fecha e aí você consegue assistir na televisão diretamente pelo videocassete se você não tiver adaptador aí você põe a filmadora liga a filmadora na TV e assiste também do mesmo jeito então o que tem nessas fitas aqui eu não sei ainda algumas estão identificadas por exemplo aqui essa aqui viagem pra Portugal então não são viagens da família que foi feita a maioria de Portugal aqui essas pequenininhas as grandes eu olhei aqui na etiqueta geralmente tinha etiqueta só uma tem aliás duas uma não está preenchida nada e a outra está preenchida como introdução à informática o que não quer dizer nada porque a gente pegava e apagava ela gravava outras coisas em cima depois gravava 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 então o que será que tem aqui não faço nem ideia então eu vou dar uma visão geral pra vocês aqui de uma fita pra quem não conhece então essa aqui é onde você gravava programas de televisão ou se for uma filmadora grande que cabia essa fita você gravava as coisas ó pessoal pra quem não conhece eu vou mostrar pra vocês aqui como que é uma fita de VHS então aqui é a parte de trás aí você aperta aqui ó tem um pininho ele abre essa tampinha aqui de cima aí você tem acesso a fita às vezes precisa limpar alguma coisa mas geralmente você não mexe aqui tá então ela protege aqui de estragar a fita essa parte aqui ó ela vem com uma parte uma parte de plástico uma partezinha de plástico que permite você gravar ela regravar várias vezes quando você quebra essa tampinha de plástico aqui ó fica esse buraco aí você não grava mais então é tipo um sistema de segurança pra você evitar de você apagar sem querer alguma coisa aí você fala é mas como é que faz depois se eu quiser gravar de novo pra você não arrepender aí você põe uma fita aqui sei lá uma fita crepe alguma coisa uma fita isolante e aí ele volta a gravar de novo normalmente agora vamos pra uma parte bem legal que é essa parte da filmadora inclusive se ela estiver funcionando eu vou fazer alguns vídeos do canal usando ela só pra gente ver a qualidade que vai sair beleza então vamos lá tomara que ela esteja funcionando né meio difícil depois de estar muitos anos parada mas quem sabe né ó logo de cara aqui ó o manual dela olha o cheiro que sai meu amigo um cheiro de coisa antiga um monte de cabos a filmadora propriamente dita deixa eu pegar ela direita aqui peraí ó tá cheio de sujeira ainda mas olha que bonito que ela é geralmente elas eram pretas todas pretas isso aqui era um vinho aqui tá vendo os comandos aqui atrás aqui é pra onde você fazia a filmagem porque não tinha monitor esse visorzinho aqui ó mostrava algumas informações da fita ó que bacana ó isso aqui era uma coisa bem moderna na época porque ela era compacta você segurava com uma mão só diferente daquelas de tipo de casamento sabe que você tinha que pôr no ombro que eu já carreguei muito quando era menor e doía o braço pra caramba essa aqui já era bem mais tranquila né ela tá com um negocinho aqui o único detalhe que eu vejo que esfarelou esse esponjinho aqui né essa espuminha aqui do microfone mas é isso aí outra coisa que eu percebi que esfarelou também é essa proteção aqui ó ele solta tudo tá vendo então tá tudo se desfazendo por isso dessa poeira aí nós temos cabos temos essa parte aqui a cinta pra você pendurar ela no ombro nem sei o que é isso aqui mas beleza nem lembro aliás né ah não isso aqui eu preciso ligar na televisão e olha isso pessoal uma fita lacrada da época ainda olha isso aqui pra você fazer gravação nunca foi usada olha isso é uma mesma raridade vamos torcer pra ela tá funcionando vamos fazer uns vídeos pro canal aí pra ver a qualidade dela e agora eu vou testar o videocassete pra ver se tá ligando e vou testar ela também pra ver se ela liga então já deixei ali uma extensão e eu ainda não liguei nenhum dos dois então vamos lá vamos torcer pra dar tudo certo vamos começar pelo videocassete que é mais fácil então vou ligar aqui e ver se ele já escutei barulho aqui vamos ver se ele tá ligando ou não ó bom sinal eu não sei se vocês conseguem enxergar mas aqui ó olha lá tá vendo canal 2 então pelo menos ligando está eu vou pôr uma fita aqui dentro pra ver se ele tá recolhendo a fita injetando normalmente vamos lá vou pôr uma fitinha aqui aquela que tá sem capa maravilha hein carregou agora eu vou me injetar maravilha então provavelmente a gente vai conseguir usar ele é pessoal infelizmente eu ia mostrar pra vocês aqui na hora mas acabou não dando certo então eu acabei testando aqui no carregador ele acendeu aqui uma luzinha vermelha do power depois apagou não acendendo mais a filmadora eu liguei no carro ela chegou a ligar tudo mas não abre a tampa só liga agora também ela não segura mais energia o visorzinho aqui também só tava mostrando branco não mostrava nada então infelizmente ela não está funcionando foi o que eu imaginava porque ela tá muitos anos parada então o equipamento eletrônico se você não usar ele acaba estragando mesmo o videocassete funcionou porque minha mãe usou recentemente e tal do jeito que ela falou mas isso aqui não isso aqui desde sei lá quantos anos aí tá 30 anos sei lá 20 anos tá sem funcionar então ela estragou mesmo ó pessoal um bônus aqui pra vocês do canal depois a filmadora aqui do lado que eu uso aqui no canal do lado dessa filmadora que já era pequena pra época mas dá uma olhada na diferença dá uma olhada essa aqui ainda abre essa aqui ainda abre pra você poder fazer as imagens mas olha que legal então é isso aí pessoal foi um vídeo bem rapidinho é isso que eu queria mostrar pra vocês infelizmente a filmadora não está funcionando mas felizmente o videocassete está se tiver alguma coisa interessante nessas fitas eu vou colocar aqui no canal beleza? eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo um abraço a todos e fui! tchau